E aí galera diamante clash aqui na área eu sou DC gameplays e tutoriais trazer para vocês mais um vídeo dessa vez um vídeo aqui de game play aqui de clash e você é meu convidado para fazer parte desse vídeo dando like comentando compartilhando fazendo o que você quiser deixa aqui nos comentários galera se você ganhou o baú grátis o baú grátis não se você ganhou o baú mágico isso mesmo o baú mágico se você ganhou deixa aqui nos comentários para nós aí ver quantas pessoas ganhou aqui o baú mágico né eu acho que foi para todo mundo mas não sei deixa aqui nos comentários se foi para todo mundo ou não beleza então se você já chegou aqui caído para cá nesse vídeo eu vou abrir 2 baú mágico isso mesmo 2 baú mágico não vou abrir 1 e nem 2 não vou abrir nem 2 contas diferentes vou abrir 2 baú mágico porque eu já tenho um e ganhei outro aqui nesta nova atualização eu vou abrir galera primeiramente esse baú aqui vamos ler o baú grátis vamos abrir o baú grátis ouro gemas bola de fogo e zap vamos ver se nós ganham aqui uma carta lendária ao vivo ao vivo para você né galera será que nós ganha será vamos ver agora o baú grátis é o baú de prata ouro gigante arqueiras não foi dessa vez vamos ver o baú da coroa será que tem um baú da coroa uma carta lendária 558 2 gemas gemas arqueira eu acho que não vai ser uma rara uma épica quase galera tivesse mais uma carta se não fosse né eu tinha ganhado aí uma boa uma lendária vamos ver se nós ganha aqui uma lendária agora nesta carta vamos ver agora 734 esqueletos goblins lanceiro bárbaro flecha vem uma rara rara vai ver uma épica se vem uma épica nós vamos épica agora vai ser a lendária galera a lendária ao vivo a lendária ao vivo a lendária ao vivo o mago elétrico o mago elétrico ao vivo galera muito bom vou atualizar o melhora o mago elétrico ainda tem mais galera ainda tem mais ainda tem mais porque ainda tenho aqui né galera eu tenho aqui é um presente um grátis especialmente obrigado vamos lá para o grátis galera vou abrir agora quem sabe aí vai vir mais uma carta lendária vem vem carta 713 cavaleiro bombardeiro tesla vem uma rara comum tem que vir a rara agora rara rara vem a épica épica galera mais uma mais uma mais uma mais uma mais uma mais uma aaa aaa duas galera já vou melhorar eu ganhei aqui galera não pude postar esse vídeo acho que eu não postei o vídeo que eu ganhei um dragão infernal no baú é da aliança né o baú da coroa parece que foi o baú da coroa e eu ganhei mais um galera mais um baú da coroa foi galera duas cartas ao vivo mano do céu até a próxima galera mete like mesmo mete like aí mete like duas cartas lendárias ganhei duas cartas lendárias ao vivo falou galera nós falou e tamo junto e aí